Meu nome é Louise, tenho 28 anos e sou nascida em Belém do Pará. Desde pequenininha, eu jogo futebol. Na minha casa tem filmagens nossas, quando a gente era criança, com 3, 4 anos, eu já jogava futebol, sozinha, na quadra, lá, brincando. Sempre joguei com meus irmãos, meu pai sempre me levou junto com eles e eu comecei a praticar natação, depois eu comecei a praticar o vôlei, só que aí meu irmão jogava futebol do lado da minha quadra de vôlei. E aí eu falei, pai, eu quero jogar futebol, pai, eu quero jogar futebol. E ele foi lá, falou com o professor, lá na minha escola em Belém, que era o Ipiranga. E aí, o dia, o professor deixou, eu era a única menina que jogava com os meninos, eu adorava. E paixão para a vida inteira. Quando eu cheguei em São José dos Campos, que a minha família foi morar em São José, no interior de São Paulo, a gente estava passando na rua e eu vi um clube, e aí lá tinha um cartaz, futsal feminino. Eu falei, pai, aqui tem futebol só para menina, me matricula. Daí meu pai me colocou e a partir dali, com 11 anos de idade, realmente eu comecei a treinar mesmo para jogar futebol, para ser jogadora de futebol. Isso é muito bacana. Na minha família, acho que no Brasil, é tão cheio de preconceitos, é dentro da minha casa, eu tenho um incentivo muito grande do meu pai, incentivo muito grande da minha mãe, dos meus irmãos. E assim, eu me sinto muito feliz por isso, porque, para você ver, eu estou com 28 anos, e desde os 11 anos eu tenho o apoio da minha família inteira para jogar. Eu tenho muitas amigas que tiveram que largar o futebol para trabalhar, eu tenho muitas amigas que tiveram que conciliar treino e emprego, então não conseguiam se dedicar 100% ao futebol. Graças a Deus, eu sempre tive uma família que me apoiou e que tiveram condições, né, para que eu pudesse somente treinar, somente jogar o futebol. Então, isso é uma coisa que eu sei que para muitas meninas, muitas meninas encerram a carreira, porque não tem como se manter, né, ganhando o que o futebol feminino paga no país, e a idade vai chegando e aí você tem que optar, ou você morre de fome, né, ou você vai trabalhar. E, graças a Deus, eu pude, desde sempre, me conciliar futebol e estudo, futebol e estudo, escola e agora faculdade. Acho que algumas meninas sofreram dentro de casa, e acho que, ainda assim, eu tenho essa parte bacana que não sofro dentro da minha casa. Mas, dentro do nosso país, isso acontece, né. Então, eu me sinto privilegiada, porque dentro da minha casa, sempre foi super tranquilo. Música Eu joguei futsal por muito tempo, desde os 11 anos. Com aproximadamente 17, 18, eu comecei a jogar futebol de campo, passei para o futebol de campo. Então, assim, eu joguei em vários clubes consagrados também do futsal, Sabesp, Corinthians, São José. Depois, fui jogar campo, joguei no São José, joguei no Centro Olímpico. Hoje, eu me encontro aqui. A grande diferença, hoje, de estar jogando no Santos, é você ter a estrutura que o clube te proporciona em relação a tudo. Eu joguei em outros times de camisa, mas que realmente só davam a camisa. Então, essa é a maior diferença, hoje, de jogar no clube do Santos. Participar dessa equipe, Sereias da Vila, essa é a grande diferença, porque a gente realmente tem a estrutura completa do clube e um presidente apaixonado pela nossa modalidade. Música Eu joguei os dois últimos anos no Centro Olímpico e eu estava em casa, na verdade, estava treinando, e eu recebi o telefonema do Rubinho, que estava montando a equipe junto com outras jogadoras, com a Kalan também, que joga. E como a gente jogou junto no Centro Olímpico, acredito que numa lista enorme de jogadoras, meu nome estava ali. E aí ele me ligou e eu estava na esteira, quando eu vi o número 013, eu vou atender, né? Era o Rubinho e, de cara, quando ele conversou comigo, me convidou para vir e falou das propostas, dos objetivos e tudo. Foi, assim, à primeira vista, sim, eu vou para o Santos. Música Acho que eu estou no lugar certo, no momento certo, por tudo. Pela camisa que a gente representa, pelo clube que a gente representa, as Sereias da Vila, essa marca Sereias da Vila, que já fizeram história, as meninas já fizeram história aqui antes, e a gente está podendo fazer... é um orgulho poder fazer parte agora. Saber que o Santos é um espelho no Brasil inteiro com o futebol feminino. Então, isso está sendo, assim, muito especial. Então, todos os dias eu vou dormir e todos os dias eu amanheço, quando eu acordo, eu agradeço. Agradeço a oportunidade de estar fazendo parte desse elenco e desse time. Música Acho que é um momento especial também. Acho que eu venho crescendo junto com a equipe. Meu maior objetivo aqui, coletivo, é ganhar um título. Eu vou em busca, junto com a equipe, de ganhar esse título. E... só que se puder pegar a cereja do bolo, com certeza, eu também ficaria muito feliz, né? Que é a artilharia do campeonato. Mas, como eu falei, o importante é a gente trazer esse caneco para essa equipe que merece, para esse clube. É devolver o que a gente está tendo hoje aqui. Música Música Meu sonho é o meu. Eu, atualmente, permanecer no Santos, enquanto o Santos colocar em pauta o futebol feminino. Porque, como eu falei, é o lugar certo, é o clube certo e é onde você pode desempenhar o seu melhor. Então, hoje, o meu maior objetivo é poder retribuir tudo o que o Santos me proporciona. É poder me formar, porque é uma oportunidade que o Santos está me dando de concluir o curso que eu tenho para fazer. Então, esse hoje é meu objetivo. Enquanto aquele presidente sorri, na nossa modalidade, eu quero estar do lado dele e conquistar tudo o que o Santos puder conquistar. Música Eu faço faculdade de educação física, que isso é uma coisa muito importante. É uma coisa, assim, que todas, acho que todos os atletas, não só todas as jogadoras, mas específico na minha modalidade, todas as atletas deveriam dar muito valor às bolsas de estudos. Hoje, o Santos me proporciona uma bolsa de estudos e, com certeza, é uma coisa que eu quero concluir, porque eu sei que para o meu futuro isso também vai ser muito importante. Música Música Música